Boa tarde a todos, estamos aqui hoje para apresentar o novo treinador do Botafogo Futebol S.A. É um treinador que conhece a casa, já trabalhou no clube no ano de 2011, então quando nós definimos pela mudança do técnico e pensamos num outro nome, o nome do Argel, foi um nome que recebeu toda a unanimidade da direção do clube e eu quero dar as boas-vindas ao Argel, quero desejar sucesso. O Botafogo está numa posição incômoda, é uma posição na tabela de classificação do Campeonato Paulista, nós sabemos que temos um grupo que pode e que tem que melhorar e por isso é que houve a troca. Sempre quando há uma troca, eu vou aproveitar nessa apresentação do Argel, porque existem algumas perguntas de vários repórteres, por que da mudança? A mudança se deve em função das observações nossas, do dia a dia, do trabalho e dos resultados. E nós não podemos ficar passivos, nós não podemos ficar omissos no trabalho que a gente desenvolve, por isso é que houve a mudança, porque nós vimos que precisávamos tomar essa medida para que o Botafogo reagisse na competição, crescesse na competição e não podíamos esperar mais duas, três rodadas para ir no desespero, fazer uma mudança, se os resultados continuassem não existindo. Então, por isso é que nós fizemos essa, acredito que eu respondo a vários repórteres que procuraram o Luiz e fizeram a pergunta, então eu estou respondendo a eles por isso. nós fizemos essa troca em função disso. Os resultados não apareceram, a posição do clube na tabela não é boa e o dirigente não pode ser omisso, não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que colocar o peito na frente, temos que agir e foi o que nós fizemos. Nós agimos, trouxemos um treinador que já trabalhou no clube, um treinador que conhece São Paulo, conhece o futebol paulista, já fez grandes trabalhos aqui em campeonatos anteriores, em outros clubes e é um treinador que é da nossa confiança, que eu o conheço de muitos anos e tenho muito respeito por ele, pela pessoa dele, uma pessoa séria, uma pessoa correta e uma pessoa que coloca a sua alma, o seu coração nos trabalhos que executa. Então, eu quero desejar para o Argel Fux muita sorte, muito sucesso e que Deus nos acompanhe nessa caminhada aqui pelo Botafogo. Parabéns, Argel. Sucesso, seja bem-vindo. Bom, obrigado. Para mim é uma satisfação muito grande pela IP. E eu trabalhei aqui nesse clube há 10 anos atrás e fui muito feliz aqui. Para mim é um orgulho muito grande estar voltando a trabalhar no Botafogo, conheço a cidade, conheço o clube, conheço a grandeza do clube. E pegamos uma situação muito parecida do que foi em 2010, quando nós estivemos aqui em 2011. Nós chegamos para substituir o nosso amigo Fernando Diniz. Nós estávamos na lanterna do campeonato paulista e acabamos ficando em 13º. E agora a mesma coisa, viemos substituir um amigo, o Galo também é um amigo da gente, a gente tem um respeito muito grande. E a gente vai nesse desafio, a gente gosta desse tipo de desafio. Então, o convite do Botafogo me deixa orgulhoso, me deixa satisfeito, me deixa feliz de voltar a essa casa. Novamente, trabalhar com o Pelai, porque é uma pessoa que a gente trabalhou junto no Curitiba alguns anos atrás, nos conhecemos já há muito tempo. E eu sou um treinador que não escolhe o trabalho, eu escolho o projeto. E o projeto do Botafogo é bom. Então, a gente acredita muito nesse projeto e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito aí para sair dessa situação o mais rápido possível. Se você olhar os jogadores que a gente tem, não era para a gente estar nessa situação. Então, eu gosto desse ambiente, eu gosto desse tipo de desafio. E principalmente num clube organizado, um clube que tem estrutura, um clube que tem as condições de trabalho. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar muito em cima disso, buscar uma recuperação, pensar jogo a jogo no campeonato paulista, que esse é o nosso objetivo. E, consequentemente, depois pensar no segundo semestre, no campeonato brasileiro. Até porque no campeonato brasileiro a gente tem a obrigação de voltar à Série B do campeonato brasileiro pela grandeza do clube, pelo que representa um clube que já saiu vários craques aqui, Sócrates, Raí, Bordom, Diego Alves, inúmeros jogadores saíram daqui. E sempre foi um clube forte no futebol paulista. Então, eu estou muito feliz de voltar à cidade, ao clube, novamente depois de 10 anos aí. Então, foi isso que me convenceu. O Botafogo, o Pelaipe, eu não escolho trabalho, já trabalhei na Série A, na Série B, na Série C, inclusive em 2010, na Série C nós subimos o Criciúma da Série C para a Série B do campeonato brasileiro, então nós sabemos a competição. Mas o que me atrai é o projeto, e o projeto do Botafogo é legal. O projeto do Botafogo é um projeto legal, aí a gente vai trabalhar agora, usar toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento de futebol, definir uma equipe, dar confiança para essa equipe, dar um padrão de jogo, e em cima disso, focar jogo a jogo, sempre pensando no nosso próximo adversário. Então, hoje nós começamos já a trabalhar pensando no jogo contra o Ituano. Vamos lá, Argel, iniciar as perguntas da imprensa. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, mudou muita coisa na estrutura do clube desde a sua última passagem pelo Botafogo? Já deu tempo de perceber todas essas mudanças? Em campo, seu time vai usar a tática do melhor ataque, é a defesa, buscando primeiro não sofrer o gol, já que o momento do Botafogo é a lanterna e a campear defesa na competição? Olha, claro que mudou. Mudou o Botafogo, mudou a cidade. Faz 10 anos que eu não venho a Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto, a cidade em si mudou, se modernizou, o clube se reestruturou, o clube se modernizou, deu uma condição ainda maior do que já era. Eu tive a felicidade de trabalhar aqui com o presidente Luiz Pereira, com o Osvaldo, com o Osvaldo Vestucci, com o Jaumar, que foram os caras fantásticos, que foram as pessoas que me contrataram naquela altura. Inclusive, já me mandaram mensagem me dando as boas-vindas, então a gente fica contente com isso, porque o trabalho foi bem feito, o objetivo foi alcançado naquela época. Agora, claro que melhorou. A estrutura é diferente, a condição, o futebol tem uma forma diferente de pensar. E isso é bom, porque quando você tem uma estrutura, por exemplo, nós temos o campo de treinamento anexo do lado do estádio, então isso facilita em termos de logística. Então, sem dúvida nenhuma, o clube cresceu e continua crescendo. Pergunta agora do Nando Medeiros. Argel, bem-vindo. Você foi procurado para vir ajudar a salvar o Botafogo no passado e não aceitou. Por que agora optou por vir? Se me permite, seu contrato é até o final da Série C, porém você costuma transitar muitas pilas Sérias A e B. Por que devemos acreditar que você realmente ficará para a Série C? Olha, primeiro que eu não escolho trabalho, eu escolho projeto. E eu vim para o Botafogo pelo projeto, pela estrutura, pela condição que tem, pela camisa, pela história que tem no Campeonato Paulista. E na Série B ninguém do Botafogo me procurou. Isso é uma coisa que ninguém me procurou do Botafogo, digamos ano passado. Teve uma época que o Botafogo me procurou, há muito tempo atrás, através do gel Gelson Wusch, tinha o Gelson, que trabalhou aqui de dirigente, mas isso há muito tempo atrás, ele acabou me convidando, mas isso faz muitos anos já, faz uns 5, 6 anos, e eu estava trabalhando naquela altura. Então, posso garantir que na Série B ninguém do Botafogo me procurou para a gente retornar aqui ao Botafogo. E a gente sempre deixou as portas abertas aqui, o Botafogo também sempre tem as portas abertas com a gente. Então, é mais ou menos essa forma. O futebol vive de momento. Nós temos um contrato até o final de novembro. O objetivo é a gente permanecer no Campeonato Paulista, buscar a nossa permanência no Campeonato Paulista, disputar e ir em busca do objetivo, que é o acesso à Série B, que o Campeonato da Série C vai ser um campeonato muito difícil, vai ter um grupo da morte, são 5 paulistas, fora São José, fora Ipiranga, que são boas equipes. Então, é um campeonato difícil. E a gente vem para fazer um trabalho a longo prazo. Essa é a grande verdade. Agora, futebol, tudo depende de resultado, tudo depende de como é que as coisas vão. Agora, a gente veio aqui com a cabeça preparada para cumprir o nosso contrato. Foi um desejo meu de voltar a trabalhar no Botafogo, de morar em Ribeirão Preto, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade fantástica, uma qualidade de vida muito boa. Uma torcida apaixonada, as pessoas gostam muito do fogo aqui, do fogão, gostam muito da Pantera, que é o Botafogo. Então, a gente também gosta de trabalhar aqui. Então, a gente quer repetir o trabalho que a gente fez e, consequentemente, aumentar. E eu acho que no futebol tudo é continuidade. A partir do momento que você tem continuidade, eu já trabalhei em várias divisões, na Série A são mais de 150 jogos como treinador na Série A, Série B também em vários clubes, fomos campeão gaúcho com o Internacional, o último título internacional em 2016, campeão baiano com vitória da Bahia invicto, campeão catarinense com o Figueirense, campeão da Recopa Gaúcha com o Inter. Temos quatro títulos no nosso currículo, alguns acessos, vários salvamentos. Então, a gente vem preparado aqui para fazer, para cumprir o nosso contrato. Pelas pessoas que estão aqui, conheço também muito bem o presidente, conheço o Sérgio. Então, a gente vem para fazer um processo de médio e longo prazo. Então, é isso que a gente vai fazer, um trabalho com dedicação. Pergunta agora do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Argel, seja bem-vindo. Sorte e sucesso no seu trabalho. A torcida clama por um time competente e o maior problema é o ataque que não faz gols e toma muitos. Vêm também jogadores para resolver? Olha, veja bem. Nós vamos dar uma olhada no que nós temos. Nós temos até o dia 9 para contratar, nós temos duas vagas ainda. O ataque é uma posição que me preocupa, porque realmente eu tenho acompanhado o Botafogo no Campeonato Paulista. E eu sou um homem do futebol, vivo futebol 24 horas por dia, eu vejo tudo que é tipo de jogo. Gosto do futebol bem jogado. Acho que a melhor defesa é o ataque. Isso é uma premissa no futebol. E a gente leva isso, uma equipe organizada, uma equipe equilibrada. Você precisa saber atacar, uma equipe bem organizada, uma equipe que esteja estratégia de jogo. É isso que nós vamos fazer. Hoje já trabalhamos, já fizemos isso. Uma equipe bem organizada, bem arrumada. É isso que a gente preza no nosso futebol, um futebol bem jogado. Quando você joga bem, você está mais perto da vitória. E é isso que a gente vai fazer. Então nós vamos trabalhar mais, fazer mais trabalho específico para o ataque. Mais trabalhos de finalizações para esses jogadores que nós temos. E claro que a gente vai no mercado, dentro da capacidade financeira que o clube tem. E em busca disso trazer dois atacantes, para que a gente possa ter um leque maior. Mas nesse primeiro momento eu quero dar uma olhada no pessoal que tem aqui. Porque eu acho que esses jogadores que tem aqui, 12, 13 jogadores já trabalharam comigo. Em outros clubes. No Vitória, no Curitiba, no Goiás, no CSA, no Figueirense, em vários clubes. E esses jogadores podem render mais, sim. Então a gente vai criar o componente, vai criar o mecanismo de treinamento, de trabalho, de confiança. De repetição. Futebol é repetição. Quanto mais você repete, colocar a bola na casinha do adversário, as coisas acontecem. Então é isso que a gente vai fazer num primeiro momento. E aí sim, ver como é que está o mercado, ver o que tem. E em cima disso, buscar aí alguma peça que possa fortalecer muito mais ainda o nosso grupo. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Argel, você pretende usar como o tempo livre de jogos que tem até pelo menos o dia 11? Você vai pedir reforços para a diretoria, uma vez que o elenco ainda tem duas vagas abertas na lista A? Um abraço ao Neto, o Neto é um amigo especial, trabalhou com a gente aqui em 2010, apresenta o Globo Esporte. O Gisto, o Geraldo, é isso. Então um abraço para eles aí, um grande abraço a todos aí. O que a gente vai fazer é trabalhar um pouquinho mais. Esse é o momento da gente trabalhar, aproveitar esse tempo que não está tendo jogos, da gente melhorar a nossa capacidade técnica e tática. É isso que a gente vai fazer. Então a gente já mudou a programação, ninguém tem cadeira cativa no nosso time. Quem estiver bem vai jogar, quem não estiver bem trabalha mais um pouco e espera a oportunidade que vai ter. A gente dá oportunidade ao atleta e cobra. A gente dá liberdade e cobra responsabilidade, comprometimento. E a gente vai ter um time competitivo. Um time aguerrido, um time que ataca o adversário, um time veloz, de jogadores rápido. Eu gosto de apostar em jovem. Um dia eu também tive 17 anos e o seu Henrique Andrade me colocou no profissional da Internacional. E eu nunca mais parei. Aí foram 18 anos como jogador profissional. Em nove clubes, um maior que o outro. Então a gente também vai dar oportunidade. O jogador tem que ter qualidade. Aqui é o futebol dele, a performance dele que vai escalar ele no time ou não. E a continuidade dele é essa. A gente vai criar uma competição sadia, questão de merecimento. Quem estiver bem, joga. Temos duas vagas ainda. Vamos analisar bem o que a gente pode fazer. Agora, no primeiro momento, no primeiro treino hoje que eu vi, eu fiquei satisfeito do que eu vi. Eles assimilaram muito rapidamente a minha forma, a metodologia de trabalho, minha, do galego, do preparador físico, do Melo. Os jogadores já sabiam. Já deu para ver que eles têm uma confiança diferente. A gente vai procurar esse tempo trabalhar. A parte tática, a parte técnica. Porque a gente reclama tanto de tempo. Então agora nós temos tempo para trabalhar. Então nós temos que aproveitar. Não podemos nos dar o luxo. Se nós estivéssemos numa situação diferente do campeonato, uma situação de vice-líder do grupo, uma situação de meio de tabela, nós poderíamos dar o luxo de dar folga. Sábado à tarde, domingo, voltar na segunda-feira à tarde, por exemplo. Mas nós não podemos. Então esse é o momento do sacrifício de todos. Da comissão técnica, do staff, dos jogadores. Nós temos que usar esse tempo para trabalhar. Por isso que nós vamos trabalhar amanhã dois períodos. Domingo é folga, segunda dois períodos. É terça. Aí a gente vai fazer isso. Quando der para trabalhar dois períodos, a gente vai trabalhar porque a gente não tem tempo. A gente tem pressa. Aí a gente precisa dar um padrão de jogo o mais rápido possível para a nossa equipe. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, quais jogadores você conhece ou já trabalhou desse atual elenco do Botafogo? E o que precisa ser feito para reverter a atual situação do time na zona de rebaixamento? Olha, a gente precisa... É uma situação muito parecida do que a gente viveu aqui em 2011. Muito parecida, muito igual. O Fernando Diniz tinha feito quatro jogos. O Galo agora também fez quatro jogos. Então a gente pegou o time numa situação muito difícil. E eu lembro que naquela altura a gente não contratou ninguém. Aí nós olhamos o time, o Anselmo começou a fazer gol, o colombiano lá, o boliviano começou a fazer gol, que jogou no Corinthians, que era da seleção da Bolívia, começou a fazer gol. O Dida começou a jogar, o Rodrigo Pontes, o Júlio César começou a pegar tudo. Nós tínhamos jogadores de qualidade. O João Henrique começou a jogar. Então nós achamos as soluções dentro do próprio plantel. Então o próprio plantel vai dizer se você precisa contratar ou não. Claro que a gente vai... A gente já viu alguns jogos. Eu assisti o jogo, por exemplo, do São Paulo. Eu assisti o jogo contra a Ponte Preta. Eu assisti o jogo contra o Guarani. Vi os momentos lá do jogo contra a Ferroviária. Então a gente está dentro do contexto e acompanhando o clube, acompanhando o Botafogo. Jogadores que trabalharam, tem vários, 10 ou 12 aí que trabalhou com a gente. O Vitor Ramos, o Bolt, o Pará, o próprio Neto, o Igor. O Vinícius Kiss, o próprio Renatinho foi nosso jogador. Então nós temos vários jogadores aí. Tem uns jogadores que a gente já trabalhou e os outros jogadores a gente conhece. Isso é importante também. Então é mais ou menos dentro dessa forma. Um jogador vai falando para o outro. Os jogadores já conhecem a nossa forma de trabalhar. Hoje em dia no futebol todo mundo se conhece. O futebol hoje é muito globalizado. Todo mundo acompanha o Campeonato Paulista. Todo mundo vivencia. E nós, profissionais, e eu, treinador de futebol, mais ainda. Então eu sou apaixonado pelo futebol, 24 horas por dia. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Pergunta agora do João Cristóvão, do WSports, Argel. Desde que o Botafogo virou um clube empresa, você é o sétimo treinador. É uma mudança a cada três meses e meio. Você conversou com a diretoria dizendo que precisa de tempo para trabalhar? Até porque esse link do Botafogo, em sua maioria, é formado por jovens jogadores? Veja bem, qualquer trabalho que você vai fazer no futebol precisa de continuidade. Você precisa contratar um treinador com perfil. E ter convicção nesse treinador. E conhecer o treinador. Isso é a primeira coisa. Então o futebol precisa de tempo. Você não é mágico. Você não consegue dar um padrão de jogo em dois meses. Agora em três meses você consegue. Então nós precisamos usar nosso conhecimento, nosso conteúdo, nossa parte teórica do futebol, para que a gente possa solucionar. Para mim não é novidade esse tipo de momento que o Botafogo está usando, está passando. Que não é um momento bom. Vários clubes. Quando as coisas estão boas, não se troca o treinador. Quando as coisas estão ruins, você acaba trocando o treinador. Isso é uma cultura do futebol brasileiro. Acredito que agora vai mudar um pouco aí. Porque eu acho que essa mudança aí dos treinadores, dos clubes, só poder ter dois treinadores na mesma competição. Eu acho que isso é importante. Vai melhorar a qualidade do nosso futebol brasileiro. Então o futebol precisa ter continuidade. Então quando você contrata um treinador, você tem que contratar o perfil do treinador. E a gente foi contratado pelo perfil. A diretoria conhece o nosso perfil. As pessoas conhecem a nossa maneira de trabalhar. O diretor executivo já trabalhou com a gente. Então as pessoas sabem quem estão contratando. Então a gente vai, a gente tem o respaldo da diretoria, tem o respaldo da torcida. Agora a gente precisa o quanto antes de uma resposta positiva. Nós precisamos sair dessa situação. Se precisar confiança, a gente vai dar. Se precisar trabalho, a gente vai dar. Se precisar moral, a gente vai dar. É isso que a gente vai fazer. Vamos usar todos os nossos mecanismos, nosso conteúdo, nosso conceito, para que a gente possa sair dessa situação incômoda, dessa zona de conforto. A gente está um pouco acomodado. E nós não podemos. Nós temos que estar com a ferida aberta. Nós temos que ter uma indignação, nós temos que ter uma fúria dentro da gente. E transformar isso em trabalho, em organização, em conceito de jogo, em vontade de querer ganhar. Então é isso que a gente vai passar no dia a dia para eles. A última pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. A Géu, boa tarde e sucesso nesse retorno ao Botafogo. Gostaria que você explicasse o que aconteceu na sua última passagem para o CSA no ano passado, que durou apenas quatro jogos até a confirmação da sua saída. E recentemente o Botafogo teve casos de jogador cometendo um ato de indisciplina, sendo até punido com multa no salário. Você sempre foi um treinador linha dura. E como você administra esse tipo de situação? Vai adotar a tolerância zero no Botafogo? Não, não é assim. Nós não podemos levar tudo a ferro e fogo no futebol. Eu nunca tive problema de indisciplina com jogador, por exemplo. Até porque a gente trata todo mundo igual, não tem cadeira cativa para ninguém, ninguém é dono da posição, se é jovem, se é mais famoso, se ganha pouco, se ganha muito, se é da base, se não é, se é preto, se é branco, se é vermelho, isso para nós não interessa, interessa se joga. Então a gente trata todos iguais, dificilmente tive problema no Internacional, passamos lá, não tivemos problema. Curitiba, Vitória, Figueirense, Criciúma, várias equipes aí, CSA, a gente nunca teve esse tipo de problema. Então o futebol é feito dessa forma. Agora a gente cobra o básico. O jogador precisa ter disciplina, o jogador precisa ter comportamento, o jogador precisa estar comprometido com a instituição. A instituição está acima de tudo. Está acima do treinador, do presidente, dos jogadores. Nós representamos uma instituição que é centenária, que tem camisa. Então nós precisamos ter o respeito. Então ninguém vai se colocar acima. Então os jogadores vão ter direito e deveres. A gente dá liberdade ao atleta e cobra responsabilidade, comprometimento. E nós gostamos de um time competitivo, um time agressivo, um time veloz, que jogue para frente, que agride o adversário, que goste da bola. É isso que a gente vai fazer. Então é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar, no dia a dia vai fortalecer esse ambiente, um ambiente bom. Eu sou sempre o mesmo, quando ganha, quando perde, quando empata. O futebol é dentro dessa forma. Às vezes você chega em um clube e encaixa, e você ganha 10 jogos seguidos. Tem um exemplo, o Abel. O Abel Braga passou no Cruzeiro, não foi bem, acabou caindo lá com o Cruzeiro. Passou no Vasco, foi mal. Chegou no Internacional, engatou 10 jogos seguidos. Por pouco não foi campeão brasileiro. Chegou a vice-campeão. Então o futebol tem isso, de encaixar. E a gente vai trabalhar, vai usar todo o conhecimento que a gente tem, para que a gente possa encaixar o time o quanto antes. E isso é um desafio para mim, e eu gosto desse tipo de desafio. Por isso que eu aceitei. Eu estou cinco meses, seis meses parado, por opção minha. Tive algumas propostas de alguns clubes. E hoje em dia, no futebol brasileiro, a gente tem que dar valor ao clube que te dá estrutura e que paga o salário em dia. E o Botafogo faz isso, até mais. Então nós somos privilegiados de hoje estar trabalhando no Botafogo, e o jogador tem que entender isso. Então quando ele entra para dentro do campo, perder, ganhar, empatar, faz parte do jogo. Agora existem várias maneiras de você perder um jogo. Você tem que competir, você tem que deixar a pele no campo. E é isso que a gente vai cobrar. Esse comprometimento, essa atitude. O futebol hoje é muito igual. Como que pode um time que nem o Botafogo, que no primeiro jogo do Campeonato Paulista, vai lá no Morumbi e empata com o São Paulo? E depois perde três jogos seguidos. Se ele conseguiu jogar contra o São Paulo, por que não conseguiu jogar com os outros? Porque joga só quando quer? Não. Se você fez uma vez, você pode fazer duas, pode fazer três, pode fazer quatro. Então é isso que nós vamos instigar no jogador, nós vamos aflorar. Tiveram condição? Os jogadores que estão aí já jogaram em tudo que é lado. Uns 10, 12 jogadores aí, 15, já jogaram em tudo que é lado. São tudo jogadores que já jogaram em outros clubes. Eles aprenderam? Não. Não eles aprenderam. Estão em uma zona de conforto? Estão. Por isso que nós estamos aqui. Então agora nós vamos cutucar eles. Vamos trabalhar, certo? Dentro da nossa hierarquia, dentro do nosso tratamento igual. Quem se escala é o jogador, por merecimento. O que estiver bem vai jogar. Se nós tivermos que colocar o Dudu com 17 anos, nós vamos botar. Sem problema nenhum. Se o garoto entrou com 17 anos, fez um gol no São Paulo, no Morumbi, ele pode fazer um gol na Ponte Preta, no Guarani, nos outros jogos, na Ferroviária. Então é mais ou menos dentro dessa forma aí que a gente vai trabalhar. Vai trabalhar.